Fala Faraó, tudo aqui mesmo com vocês, Caigami falando aqui galera, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal, bora lá, mais um vídeo de vídeo aqui Pessoal, dessa vez eu trago pra vocês o Pendulo Magician 2.0, eu queria dizer que é a última vez que eu trago o Magician pro canal Até o momento, eu acho que eu não quero jogar com esse deck mais, eu realmente cansei E eu acredito que muitos jogadores também, então eu vou analisar o deck aqui mais ou menos aqui pra vocês Eu já falei muito, já expliquei muita coisa, eu deixei replay no final do vídeo pra vocês verem alguns combos, ok? E guys, eu queria dizer a vocês que o Magician, eu acho que o pessoal não vai parar de usar ele Ele continua um deck decente, mas realmente, eu vou explicar algumas coisas, vai Bom, vamos lá então, lembrando que o download da decklist tá na descrição do vídeo, tá? Esse aqui é 2.0, porque o primeiro Magician que eu trouxe pra vocês, tinha um Invoke de Jalot of Darkness Esse aqui eu coloquei o Hamstein, então é interessante eu explicar pra vocês a única carta de diferente, praticamente, assim Que eu tenho que explicar de Magician, que eu tenho que explicar mesmo, é o Hamstein, beleza? E seguinte, Desirers, cara, Desirers é opcional Ou você coloca Desirers ou Alure of Darkness, testei com as duas, você escolhe, beleza? Desirers tem a possibilidade de você banir cartas, né? Mas você não tira um pêndulo da sua mão E muitas vezes esse pêndulo na sua mão pode ser o pêndulo que pode fazer com que você dê um ATK Ou você faça um combo mais forte, então você tem que pensar bem antes de usar Alure, beleza? E Pot of Desirers é a mesma coisa, né? Pot of Desirers ela bane lá do deck e puxa duas cartas Então, precisa, você precisa de Desirers ou de Alure of Darkness ou Magician Não tem escolha Eu queria colocar as duas, mas não consegui espaço Porque isso aqui tem que existir, tá? Se isso aqui não existir, você não ganha nenhum jogo sendo o segundo É impossível, então isso aqui tem que existir Eu já vou falar mais ou menos, beleza? Então, Desirers e Alure of Darkness, deixei aqui como eu coloquei Desirers aqui Mas pode pôr Alure, tá? Tanto fácil, tanto fácil, tanto fácil, tanto fez Tá, vamos lá Guys, eu tô jogando com Magician Desde que a lista foi anunciada, né? Não esse Magician, mas o Magician sim E eu já peguei todos os meta decks Triksta, Spiral, Nightmare, Eidolon, todos E o que eu tenho pra falar pra vocês é que Cara, tá foda, viu? Vamos lá Primeira coisa Você tem que ser o primeiro Você não pode ser o segundo Se você ser o segundo e tomar um campo feito Um campo feito de Golki e Spiral, cara Ou Alter Gate mesmo Porque o Alter Gate, ele tá rodando um monte de Fluid Gate A Reveal of Darkness É... Anti-Spell Fragrance E vocês sabem que o deck O deck não tem alvo pra... Não tem Cosmic Ciclone ou Twin Twister no main deck Simplesmente porque não tem espaço A única coisa que eu uso pra tirar esse Anti-Spell Fragrance No game 1 É a Purple E isso depende dela poder batalhar Dela morrer Depende dela morrer E nem sempre você consegue Então às vezes o seu oponente ativa uma Anti-Spell Fragrance No caso do Alter Gate Ele já ganha o jogo, tá? Então você tem que pensar Se vale a pena tomar isso, né? Por quê? Outra coisa, guys Se você é o segundo E o Golki ou Spiral faz aquele campo Que eles fazem Você perde O Magista não quebra o campo, gente Não dá pra quebrar o campo É impossível O Sleeper tira duas cartas suas Só nisso aí Ainda tem o Trigate que nega uma carta No caso... Ainda tem aquele bicho, cara A existência daquela carta Deixa o Magista bem fraco Contra esses decks Que é o... Aquele bichinho Eu não sei o nome dele Puta que pariu Não é o nome daquela carta, gente? O DB tá bugado O DB tá bugado Essa carta aqui, ó Não, não é essa daqui, não É... Essa daqui, ó O... A Ible A existência da Ible Deixa o Magista completamente ruim Por quê, guys? Porque além do cara fazer o campo absurdo Que você tem que lidar com o campo dele Você tem que lidar com essa desgraçada daqui Não deixando você pendular E, guys A partir do momento que você invoca A Normal Summon de uma Gician Por exemplo Como é que... Não dá pra lidar com a Ible, tá, gente? A única jeito de lidar com a Ible Ou é dando o Normal Summon de uma Gician E fazendo um The Locktaker Ou você fazendo o... Tributando ela pra invocar o Jackal Mas aí, nisso você já perde a sua Normal Summon A melhor coisa, assim, que pode te acontecer É tributar ela pra invocar o Jackal Porque se você desce o Magician Pela Normal Summon O seu oponente pode usar o efeito do Sleeper Ou, sei lá, o Firewall Dragon E tornar o Magician pra sua mão E você perde a sua Normal Summon E você não pode pendular Por que você não pode pendular? Porque o seu oponente vai negar Primeiro, você não pode pendular graças ao efeito da Ible E segundo, que se você vai colocando as coisas na Penalusão O seu oponente pode ir negando Pode ir destruindo Então, é, guys O Magician, ele não quebra um campo sendo o segundo, cara Um campo muito bem estabilizado Não tem como Principalmente for os combos envolvendo a Ible Que no caso é todos, né? Afinal, Nightmare e Gouki São os dois decks combo E são eles que... Que conseguem... Que... Que... Que invoca a Ible, né? Então, isso é bem... É bem... É bem foda, tá, guys? É triste E isso deixa o Magician Um deck bem, bem, bem... Enfim Não tem o Astrograph mais, tá? Então, enfim Tomou a lista Morreu o Astrograph Morreu o Stavien E aí, agora a gente joga apenas com o Cronograph Ele também é uma carta boa Mas ele é bem mais fraco que o Astrograph Afinal, o Astrograph buscava qualquer carta O Cronograph, ele tem que invocar um bicho da mão Isso Provavelmente não... Às vezes não é o suficiente Pra você poder lidar com o campo E agora eu falei pra vocês Eu fiz mais de 15 duelos De 15 duelos De Spyro Contra Spyro e Golki Em 15 duelos 3 2 Eu consegui ganhar De um campo feito, cara Cara, é muito difícil Muito difícil Sua mão tem que vir muito bem montada Pra você Pra você poder É... Ganhar de um campo De um campo feito Sem falar, guys Que você poder fazer o seu campo de Magician Você precisa Obrigatoriamente De ter o Cerberus Essa carta aqui Ela precisa estar na sua mão O Cerberus Eu diria que ele é tão importante Ou o Cerberus Supreme King Se você abrir com o Cerberus O Cronograph Ou o Cerberus O Supreme King Já dá pra você fazer um campo Até que decente Mas se você abrir com o Cerberus O Cronograph E o... O Cerberus O Cronograph E mais Magician Também já dá pra você fazer Um campo bacana Beleza Então, guys Eu acho que Ele... O deck já deu o que tinha que dar Sabe? Eu acho que depois que a Brent Chegar A match do Magician Quanto a Brent É terrível O deck sofre muito Muito mesmo Contra a Brent Então, é um dos motivos Que eu acho que o deck Também não vai continuar Por causa da existência da Brent Tanto o Brent sozinha Quanto o Brent Se esconde a bolos O Magician Custa lidar com a bolos O único jeito do Magician Lidar com a bolos É invocando O Spring King Clear Ring Ou Purple Poison Tá? Esse é o único Ou o Borrelo de Dragon Mas o Borrelo de Dragon Ele também não é muito fácil De fazer no Magician Dependendo do que você tomar Da Brent Que elas roubam monstros Elas destroem cartas O tempo inteiro Então A match desse deck Enquanto o Brent Não é muito boa O deck é horrível Contra o Altergeist Muito ruim mesmo Porque o Altergeist Usa 3 Spell Fragrance Usa Reveal Round Principalmente no Game 1 Você provavelmente vai perder E no Game 2 E no Game 2 Quando você já começa A sediar Red Reboot Twin Twister E tal O Altergeist Também não é uma match Muito fácil Pro deck não Você precisa abrir Com essa carta aqui E poder tentar dar o ATK Você tem que tentar matar O mais rápido possível Esse deck é feito pra isso Se você fazer um combo Se oponente não quebrar Você vai lá e mata Entendeu? E tem decks melhores pra isso Por exemplo O Gouki E o Spyro Na minha opinião Eles estão melhores Do que o Magician Então você pode Se você quiser usar Deck de combo Você pode usar esses dois Beleza? Porque eles não tomam Uma Food Glade Que te mata Por isso eles não tomam Antes pra fragança E a GG Beleza? Bom A única coisa que eu tenho Que explicar o Hamster É basicamente Eu queria uma Normal Sum Boa Vindo do Electromite Quando eu precisasse E o Hamster faz isso Afinal se você tem Um Wisdom Eye Que provavelmente você vai ter No seu extra deck Você desce o Normal Do Hamster E consegue invocar mais dois Vindo do Eye Do seu deck E faz outro Electromite Ou faz o Time Star Beleza? O Hamster é pra isso Eu queria uma Normal Sum Boa Beleza? E é por isso Que é um dos motivos Também de eu falar Que Desiris e Aluri A escolha é sua A Desiris eu te falei Você não vai perder Uma carta da sua mão Lembrando que Aluri Você tem que banir um Dark Mas Desiris não Você banir lá no deck Mas tem a possibilidade De você banir essas cartas Essas cartas que tomam Uma cópia Por exemplo O Hamster A Penalograph E Dragon Shrine Enfim Então é a escolha Do jogador Aluri of Darkness É mais barato também Então pode levar em consideração O preço Mas guys É isso cara Eu acho que Essa é a última vez Que eu trago Magícia Provavelmente Não tenho mais O que falar do deck A não ser que alguém Crie uma lista Impecável Do deck Que eu acho Que não vai acontecer Aí eu posso trazer ele de volta Mas por enquanto guys É isso É só isso que eu tenho Para falar do Magícia mesmo Beleza? Então Eu vou jogar No próximo formato Eu vou jogar de Branch Eu já decidi Eu já montei o deck Eu vou analisar ele Para vocês na sexta-feira Beleza? E aguardem que o Branch Vai vir para o canal E fiquem aí com os replays Aleatórios Que eu só vi no Google Pro Para vocês verem Alguns combos do deck Beleza? É isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Até a próxima Até a próxima E aí 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 E aí